Tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse canal, meu nome é Sianay e o vídeo de hoje é uma collab com a Fabiola, do Sempre Bela by Fabiola. E hoje nós vamos fazer uma maquiagem usando a paleta Norvina da Anastasia Beverly Hills, a volume 4, que é essa paleta toda rosada aqui com esse alto relevo aqui, que tu passa a mão, sente as escritas sobressalientes aqui e esse selo aqui também, ó, papelzinho colado, você sente quando você passa a mão. Uma paleta bem bonita, tá escrito ABH Norvina, né, que é Anastasia Beverly Hills e aqui atrás tem todos esses detalhes, aqui tem esse selinho, né, essas escritas aqui embaixo do relevo, né, tudo lisinha, esse código de barra que vem, que é um alarme, né, e o resto aqui das definições, se ela é uma paleta vegana, crowdfree e tudo mais. É uma paleta indicada pra corpo e pra rosto. Fiz essa make só pra fazer a abertura desse vídeo, mas não é essa maquiagem que nós vamos ver aqui no canal, já vou retirar essa make e nós vamos começar uma maquiagem mais simples, né, possível, que você possa reproduzir em casa, que seja fácil e que seja do seu agrado também, espero. Então, vamos lá. Vou começar aplicando esse hidratante da Nivea. Ele é um super hidratante, bem grosso, bem denso, porque a minha pele é mista a seca, pensa numa pele seca. Então, eu vou espalhar por toda a pele, tá? Bem espalhadinha. Vou espalhar com vontade, né, porque como a minha pele é bem, bem seca, ultimamente tudo que eu passo na minha pele, ela tem absorvido o líquido, né, e eu quero que essa base dure pra caramba. A base que eu vou aplicar é essa da Face Beautiful, ela é uma base fluida com ácido hialurônico, niacinamida, extrato de aloe vera e rosa mosqueta. Ela é uma base, ó, bem líquida. Ela é uma base, assim, que não fica exatamente no meu tom, vocês vão observar aqui. Ela tem, sei lá, precisa de um sub-tom neutro rosado. Eu vou aplicar o corretor neutro, que é o da Dalla, da minha cor perfeita, tá? Esse aqui é o neutro. Tem uma caixinha, né, quando eu comprei, veio uma caixinha com, acho que dois, bem três, mas, né, se eu comprei, acho que foi na... Ah, eu não me lembro se foi na Shopee ou na Shein. É, vendi um separado, sabe? Deixa eu pegar o espelho aqui. É uma base bem fácil de aplicar, então, é bem fininha. Esse aqui, ela fica bem concentrada, ela fica parecendo uma alta cobertura, mas ela fica com um efeito natural. Vou aplicar e já vem. Coloquei muito do neutro, vou ver com rosado aqui, porque você não olha ruim. Corrigindo as sobrancelhas com esse lápis da Maquie, vou assinar a make-up do canal no YouTube, tá? Ela já fez collab comigo também, e ela mandou alguns itens, eu continuo usando em vídeos, tá? Esse aqui é um dos lápis, ele é um lápis universal. E aí, pra camuflar as falhinhas, fica bem legal. Esse lápisinho aqui, ó, tá? Vou criar aqui, nesse momento, com vocês. Gosto de aplicar uma sombrinha pra transição? Vou vir com essa aqui, bem no côncavo, com batidinhas, né? E aí, eu vou subindo, esfumando. Eu tô usando ABCD, D4, tá? D4, não, D1. A D1. Ó, eu espalho bem aqui na pálpebra, ó. Sumi bem, tá? Isso, agora eu vou vir com um tonzinho de, sei lá, esse iluminador aqui, ó, tá? Que é da última fileira, segunda opção. Ela é, eu já peguei com o dedo, tipo um glitterzinho, sabe? Mas ponto de luz. Vou aplicar aqui no cantinho, no osso lacrimal, tá? Bem entre o nariz mesmo. Bem naquela entradinha. Aí, em seguida, eu vou vir com esse tonzinho aqui, da terceira fileirinha. Que é o C4, tá? Vou aplicar aqui do lado. É um tom de lavanda bem delicadinho. Bem, 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 bem. Lavanda é uma cor linda, né? Eu acho bacana. Ó, se aparecer o hi pra vocês, dê o hi pra mim, hein? Clica ali. Ele diz que ele fica bem perto dos comentários ali. Quando tu arrasta os comentários pro lado, se tiver com o celular, aí você clica. Me ajudar. Quando clica nesse hype, o YouTube entende que esse vídeo é bacana e acaba recomendando pra mais pessoas. E obrigado pelo hype, é você que sempre tá dando. Eu vou usar esse lilás aqui, cintilante, aqui bem no centro da palestra. Vou usar o dedo anelar pra isso. E vou vir um pouquinho pra cima daquela cor que eu usei antes, que é aquele lilás opaco. Coisa mais linda ele, hein? Brilha pra caramba. Ele é lindo, bem refletivo. Olha, e aí eu subo um pouquinho acima do côncavo. Ó. Criando um facho de luz. Ó, ficou bem assim. Eu vou usar agora esse tonzinho aqui, é um rosa flamenco, bem bonito. Do lado desse lilás mais refletivo. Vou fazer outro facho aqui. Não indo muito pro final, sabe? Mas subindo um pouquinho. Eu tô usando o mesmo pincel, mas eu estou limpando na minha latinha. Olha que lindinho que ficou. Aqui depois a gente vai esfumar, tá? E agora eu vou vir com outro tom. Eu queria um azul, mas não temos azul nessa paleta. Então, eu vou tentar usar esse roxinho aqui, da terceira linha com a terceira fileira. Vamos ver o que vai dar. Espero que ele fique mais evidente aqui. Deixa eu ir com o dedo, porque o pincel tá muito macio por aí. Ah, ele é tipo um topper de sombra. Ah, ele é bem mais translúcido, tá vendo? Bom, vou aplicar mesmo assim, mas não é o efeito que eu quero. Eu quero um efeito mais marcante. É. Por isso que não vai ficar tão legal como eu esperava. E essa paleta, ela não tem tantas cores escuras pra fundo, né? Então, eu vou finalizar com esse bordô aqui, ó. Da última fileira. A penúltima. Nossa. Vamos ver se ela vai ficar bem escura aqui, mais marcante. É, agora essa aqui ficou melhor. Pra fazer um olhinho, né? Aqui, como a sombrinha ultrapassou, deixa eu tirar. Vou tirar com o pincel de base, que fica com um efeito mais legal. Pronto, apaguei. Aí a gente sobe um pouquinho aqui, tá vendo? Deixa eu ficar aqui pra você ver melhor. Eu estou gravando com o celular porque a câmera demora mais pra montar e eu queria gravar esse vídeo, sabe? Em pouco tempo, aí você já viu. Ó, eu fiz uma espécie de linha aqui. Tá vendo? Vou marcar bem, porque depois eu vou vir com o pincel limpinho e vou esfumar. Ó, como se fosse um recorte, um cut. Pra esfumar, eu vou me aventurar nesse lilás aqui, do lado daquele refletivo que eu usei. Vamos ver o que vai acontecer. Se não ficar um efeito que eu gosto, aí eu venho com outro tom mais quente, tá? Mas eu tô usando ele pra fazer a transição, sabe? Que é o quê? Que é apagar as sombras e uni-las de forma harmônica. Ó, gostei do efeito. Vou puxar um pouquinho pra fora e subir um pouco também. Ó, aqui lembra que eu deixei bem marcado? Agora eu venho com esse lilás, né? Lavanda. É, tá mais pra lavanda. E aí eu venho apagando, né, a marcação e ao mesmo tempo aplicando aquela outra cor pra transição. Eu acho que esse olho fica bem bonito com o delineado do preto. Mas eu confesso pra vocês que eu não sou a rainha do delineado. Tô certeza que minha amiga Fabiola arrasa no delineado. Tô certeza. Eu venho com o amarelo ali na linha d'água, só pra iluminar, tá? O amarelo bem neon. Essa paleta, ela tem algumas sombras que elas não são indicadas pra aplicar nos olhos, tá? Então, eu vou pegar um lápis de olho colorido aqui na linha d'água. Só vou eu dar um pouquinho com esse amarelinho aqui pra quebrar um pouco. E vou iluminar o meu olho, porque as cores, eu preciso de um azul, de um verde, e a paleta não tem. Eu passei esse aqui da Fenza. Ele é da Alice Monteiro com a Fenza. É o Blue Sky. Perdi meu espelho, peraí. E agora eu vou passar pra vocês esse azul. Ele é um azul bem macio. Ele é um lápis de efeito gel. Ou seja, desliza super bem, e depois que seca, ele fica um pouco resistente. Não é aquela coisa, nossa, não vai sair nunca. Mas ele é um lápis que, em mim, dura bastante. Eu gosto. Esse aqui é o Blue Sky. Tá? Vou usar esse aqui da linha Metalize, da Louis Anse. Ele é um cinza, chumbo. Só no finalzinho aqui, só pra ficar um pouquinho mais escurinho, sabe? Ele é mais metalizado, com esse tal. Vou ficar só com o azul por enquanto. E esse prata. Vou primeiro aplicar a sombra. Eu vou vir com esse mesmo lilásinho que eu apliquei, hein? Pra fazer a transição aqui no início. E depois eu dei uma com outra cor no final. Vamos ver. Se eu achar interessante isso aqui, eu fico nessa. Como eu tava falando pra vocês, não terminei. Tem algumas cores que a gente sabe que combina com a gente, né? Ficam interessantes pro nosso tipo de olho. E aí, sempre é bom. Quando você percebe que o olhar fica meio entristecido, muito fechado. Aí você pega aquelas sombras. Eu acho que vou pegar um rosa aqui. Pegar, é, um rosinha. Aquela primeira filha. Você pega aquelas cores que você sabe que te favorece. E você mistura naquela paleta que você tem, sabe? Aí você cria um look mais alegre. Pro teu estilo, pro teu olhar. E aí fica tudo certo. Eu vou subir um pouquinho aqui. Essa sombra, provavelmente, ela mancha. Então, tem que ter cuidado dentro do olho. Tá? Acho que vai ficar só aqui. Tá? Vou aplicar o marronzinho. Esse antepenúltimo aqui, só um pouquinho. Aqui embaixo. Coisa de nada mesmo. Ó. Pra dar uma aquecida. E aí eu tiro o excesso com o pincel de base. Porque provavelmente vai cair alguma coisa. Vai ficar com aquela impressão de olheira, sabe? E a gente não quer isso. E agora eu venho com a máscara de Sticks. Ó. Passei essa caneta delineadora, tá? Eu, é, da Lancome, Lancome, sei lá. E este, essa máscara de cílios da Dylos. Volume russo, que eu gosto bastante. Dá um efeito bem legal. Como se fosse volume russo mesmo, né? Cílios postiços. Meus cílios são bem ralinhas, vocês podem ver, ó. Aí eu passei a máscara só renta ali. Só pra dar uma corzinha. Não é um delineado, tá vendo? É só um pretinho mesmo. Eu vou fazer um delineado nos lábios. Usando rosa da Tracta, tá? E como a minha boca tem um delineado bem ruinzinho, contorno, quer dizer, eu vou passar esse lápis. Deixa eu apontar. Ó. Esse delineado, ele ajuda o batom a durar mais, tá? Vou pintar os lábios com ele. E eu vou usar um batom na cor Marina, da Unimakeup. Tá? É um rosa lindo, lindo, lindo. Vocês vão ver. Esse batom aqui que eu vou usar é o Marina. Ele é um tonzinho bem legal, assim. Tipo um rosa... dia a dia. Lindo, né? Vou usar um gloss, que é um Firework, da Ruby Rose. É um Lip Gloss, tá? Por cima. Truque pra quem tem lábios secos, tá? Fica mais bonito. Boca opaca, tira um pouco da vida, né? E aí, gente, vou usar uma paletinha. Aqui eu venho da minha amiga Fabiola. Ela é uma paleta de contorno e blush, da Kiko Milano. Maravilhosa. Essa paleta, ela foi uma troquinha, na verdade, né? Ela é a versão 3, da Kiko Milano. E eu vou usar esse blush mais brilhosinho aqui. Com cuidado, né? Aqui deu uma marcadinha. Deixa eu tirar. Cadê o pincel de base? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ele é um rosa lindo, lindo, lindo. Bem delicadinho. Tô com o pincel bem levinho, uma caixinha elada, né? E aí, essa paleta, ela veio de encontro, né? Com essa paletinha da Norvina. Meio que se conversam, né? Os tons rosados, achei bem bonitinho. Uma pegada mais romântica, né? Olha, hoje o dia está chuvoso aqui, então eu não sei se a luz vai cooperar. Espero que sim. Eu vou limpar o pincel e vou usar o mesmo contorno da paleta. Ui, que lindo. E vai ser chinelada, não sei a sua. Depois a gente conserta, tá? Ó. Vou vir com movimentos circulares, porque ela é bem mais pigmentada, né? Ó. E aí, mistura um pouquinho com o blush. E vou subir um pouquinho aqui também. Aí, ali, ó. Tá vendo? Uma marcada. Só com a sujeirinha aqui, ó. Passo entre o cabelo e na papadinha. De iluminador, eu vou usar esse nude nada básico, da Jasmine. Vou pegar aqui o pincel limpa, legal? Tô bem macio. Ele é um iluminador muito lindo. Ele tem um subtom rosadinho, sabe? E tem mais versões. Tem dourado, enfim. Tem outras tonalidades que ficam fantásticas, tá? Eu acho que são três versões desse iluminador. Ele tem cheirinho também. É bem... É... Cheirosinho, perfumado. Bem legal. Vou fazer aqui um ponto de exclamação, tá? Vou olhar isso só pra marcar aqui a fonte e a pontinha. E da mesma forma, eu vou aplicar aqui, ó. Inclusive, nós temos um vídeo aí pra entrar no ar. De recebidinhos da Jasmine. Produtos maravilhosos que eu amei testar. Pouquinho aqui, coisa de nada. Olha, meu rosto tá caindo, gente. Cuidado. É isso. Quero que você visite o canal da Fabiola. Veja lá a proposta dela. Essa foi a minha proposta de make. Espero que vocês tenham gostado. Vou tirar o lencinho aqui. Vou mostrar a minha proposta de maquiagem pronta. Visite o canal da Fabiola. Deixa o like pra ela também. Compartilhe os nossos vídeos. Veja a nossa playlist aqui. Vídeos da Colab. Se esperam na próxima sexta-feira, às 18 horas. Horário da nossa Colab. Tá bom? Vou deixar o canal da Fabiola aqui no finalzinho. Pra você passar por lá também. E fotos dessa make. Espero que dê pra ver melhor por foto. Se não deu pra ver aqui no vídeo. Essa foi a minha proposta. Espero que vocês tenham gostado. Paletinha volume 4 da Norfina. E até mais. Tchau. Ah, e se você comentar aqui que não tem amostra das sombras, não tem sódio. Esse vídeo aqui é uma maquiagem. Se você quiser ver um vídeo só da paleta. Com amostra das sombras nos olhos ou no braço. Você comenta aqui pra nós no meu vídeo. No vídeo da Fabiola que a gente traz, tá? Esse vídeo aqui é só maquiagem com a paleta. Até mais. Tchau. Talvez nessa luz aqui dê pra mostrar a beleza dessas sombras. Eu estou encantada, de verdade. Esse batonzinho da Natura, de uma edição limitada, tá? Passei aqui por cima. Ele é daquela coleção... Cromática, sabe? Não existe mais a coleção, mas enfim. Olha que brilho dessas sombras. Acho que deu pra ver bem, né? Gente, essa pele ficou fantástica. Essa base com o hidratante da Nivea. Amei essa pele. Nossa, olha esse iluminador da Jasmine. Coisa linda. É isso, gente. É isso, gente.